visualizar aqui vejo que a pecinha ela rotacionou o nosso helper está ok mas a peça ela fez aqui um giro mas eu quero voltar ela para a posição original então pego essa peça aqui rotacionou ela 180 graus vou ativar aqui a nossa snap angle para poder travar em ângulos de 55 graus vou colocar ela na mesma posição ok posso sair aqui do meu ar parâmetros vamos visualizar os objetos mais uma vez vou isolar agora os próximos objetos então isolei aqui os três sendo a alça principal e esses articuladores juntamente com o ponto de helper e fazemos o mesmo procedimento então alt 5 transform rotation no eixo y e alinhamos aqui ao nosso helper rotação no eixo y conectamos nas duas direções e posicionamos a peça que 180 graus para cima feito isso vamos visualizar agora os três objetos separados aqui nessa cena e aqui quando eu visualizar a rotação dessa alça principal as outras alças também vão rotacionar só que tem um problema que acontecendo vocês devem estar percebendo que nós temos uma rotação que inversa nós falando sobre isso na aula anterior quando nós temos essa inversão da posição da rotação do escalonamento nós simplesmente adicionamos uma expressão negativa então vou abrir aqui o nosso quadro do ai parâmetros vou selecionar que os meus objetos primeiro a alça 01 e depois vou selecionar aqui o nosso point vamos dar aqui um refresh e aqui eu vou colocar valores negativos vamos colocar aqui menos y rotation damos um update já vou fazer aqui também damos um refresh colocamos menos y rotation deixa eu ver aqui se está certinho aqui temos alça 01 e o helper 01 ok menos y rotation vamos rotacionar a alça agora para ver se está certinho e vejam que agora sim estão rotacionando na mesma direção perfeito posso sair aqui dessa janelinha do ai parâmetros vamos para os próximos objetos então vou selecionar todos eles agora já que nós já aprendemos como vai funcionar vou isolá-los aqui na nossa cena e quando eu vou rotacionar na mesma direção direção y eu vou ter que girar aqui também os nossos pontinhos então vamos mais uma vez ctrl 5 transform rotation no eixo y e vamos transformar a rotação também no eixo y dessa peça conectamos as duas direções damos um connect já vou rotacionar aqui para ver se o lado está correto caso contrário eu já posso fazer a correção vejam que ele está rotacionando para o lado oposto então nós vamos colocar aqui menos y rotation damos um update e agora sim a direção é a mesma faça o mesmo procedimento aqui abaixo vamos aqui dar um refresh vamos pegar aqui a transformação da rotação no eixo y conectamos nas duas direções colocamos o valor negativo no update e reposicionamos essa peça aqui através da rotação então como vocês podem ver é relativamente fácil tá não tem muito segredo muita dificuldade falta só linkar essa peça aqui nós acabamos não linkando ela então vamos linkar agora agora sim vamos fazer mais um teste aqui de rotação e todas as peças estão acompanhando agora eu quero fazer essa mesma rotação levando em consideração que as tampas então isolar os objetos na nossa cena esse isolamento ele facilita muito para não deixar aquela poluição de imagens muitos objetos na nossa cena e agora eu vou fazer a mesma coisa vamos vir aqui na rotação control 5 transform rotation no eixo y e vamos rotacionar aqui o nosso helper também no eixo y conectamos aqui as duas direções e vamos posicionar a tampa de volta no eixo original no eixo padrão vou deixar aqui 180 graus rotacionamos a alça para ver se está rotacionando na direção correta não está então coloca aqui menos y rotation damos um update e agora sim está abrindo mesmo procedimento aqui do outro lado damos um refresh aqui na nossa alça pegamos aqui a transformação da rotação no eixo y e vou fazer o mesmo procedimento aqui nesse objeto aqui seria o nosso ponte então vamos aqui na transformação rotação eixo y conectamos aqui as duas direções damos um conecte colocamos aqui menos e só rotation já de uma vez e posicionamos a tampa na posição correta bom até esse ponto aqui nós já vimos que é totalmente através do nosso aire parâmetros já vimos como que funciona toda essa parte daniel está muito difícil pra mim eu não estou entendendo nada provavelmente se você não está entendendo é porque você não viu a aula anterior porque eu expliquei bem devagarzinho bem detalhado é bem fácil mesmo não tem segredo só que aqui eu fiz um pouco mais rápido porque nós temos vários objetos para poder conectar os parâmetros deles enfim agora nós vamos começar o processo de linkagem por hierarquia que nós vimos no início dessa aula eu já posso fechar aqui o meu painel do aire parâmetros e agora eu tenho que determinar o seguinte qual vai ser o meu objeto geral de movimentação significa qual vai ser o meu objeto que eu vou movimentar por toda a cena será essa caixa que essa base principal então vou fazer com que toda essa base aqui todos esses objetos aqui da base eles sejam linkados aqui a essa caixa principal através da ferramenta select and link então vamos pegar aqui a select and link vamos linkar todas essas peças aqui na base da nossa caixa ok próximo passo agora se eu movimentar essa caixa vocês vão ver que já vai acompanhar perfeito agora eu quero que esses objetos de cima também acompanhe então vou pegar aqui esse ponto e esse ponto também vamos pegar esses outros dois pontos aqui também e vamos linkar esses quatro objetos na nossa base então vamos pegar aqui a ferramenta select and link e vamos linkar aqui na base perfeito a partir disso quando eu movimentar a base já temos aqui alguns objetos acompanhando um outro detalhe importante que falta fazer aqui é o alinhamento do ponto pivô dessas caixas aqui então pra gente poder alinhar o ponto pivô delas eu vou pegar aqui uma delas inclusive vou isolar aqui pra ficar mais fácil também tá pra ficar bem mastigado aí pra vocês e veja que o ponto pivô dela está aqui embaixo se eu rotacionar ele vai rotacionar no ângulo do ponto pivô mas eu quero pegar esse ponto pivô e colocar ele aqui nesse pontinho então eu vou vir aqui em efectos pivô only center to object pra poder centralizar e agora eu vou movimentar até travar aqui nesse pontinho vou utilizar a ferramenta snap mais uma vez vamos travar aqui no pontinho de vertex faço o mesmo procedimento com outro objeto já vou travar aqui em cima do nosso ponto de vertex ok e agora a rotação das caixas aqui ou das gavetas já estão no local desejado vamos fazer mais uma vez esse procedimento com as gavetas de cima então quero fazer com que essas gavetas rotacionem nesse ponto aqui da alça então pego mais uma vez a edição do eixo pivô e movimento até travar aqui nesses pontinhos de vertex vamos fazer aqui o mesmo procedimento vou travar aqui bem no eixo de rotação e aqui vou deixar aqui um ajuste bem de perto pra não ter erro então todos os dois pontos já estão perfeitamente alinhados ok agora vamos criar helpers pra essas caixas também pra facilitar um pouco a coisa então vou pegar aqui todas as caixas vamos visualizar elas de modo isolado criamos aqui um helper do tipo point vamos criar aqui mais um pontinho 3 centímetros e meio é o diâmetro que nós estamos utilizando e agora é só alinhar os pontos aqui então vamos pegar primeiro as copias vou pegar aqui total de quatro copias mais ou menos vou cancelar aqui nosso snap ele está atrapalhando um pouco agora sim perfeito e é só alinhar esses pontos ferramenta align alt a alinhamos o primeiro clicamos em ok alinhamos o segundo clicamos em ok alinhamos o terceiro e finalmente alinhamos o quarto uma vez feito isso nós vamos simplesmente agora fazer o processo de linkagem então através da ferramenta select a link vou linkar cada caixa no seu respectivo point perfeito já alinhamos todas as caixas agora eu volto a observar todo o meu modelo completo como vocês podem ver aí e faço o ar de parâmetros aplicando também a essas caixas então vamos pegar aqui os nossos as nossas alças principais certo vou isolar aqui as alças e as caixas vou pegar aqui também deixe-me ver o ponto de rotação dessas caixas e posso isolar aqui para poder ficar mais fácil vamos isolar aqui os nossos objetos então vamos clicar aqui no isolate selection esses pontos aqui eles vão movimentar as caixas então tem quatro pontinhos aqui e agora eu faço aquele mesmo processo de wire parâmetros nesse ponto então vamos pegar aqui o control 5 transform rotation no eixo y vamos linkar aqui ao nosso primeiro point transform rotation eixo y conectamos as duas direções coloca aqui o valor em menos y rotation damos um update e posicionamos a caixa na posição original a posição inicial que nós tínhamos posso fazer o mesmo procedimento aqui nas outras caixas só que antes eu já vou testar aqui a abertura vamos fazer aqui uma rotação e vejo que ela rotaciona só que nesse caso eu preciso que ela rotacione para outra direção então vou abrir mais uma vez aqui a nossa caixa de diálogo e vamos fazer com que esses dois objetos aqui eles rotacionem de maneira invertida então vamos pegar a alça mais uma vez damos um refresh e colocamos aqui em y rotation agora então vamos rotacionar mais uma vez agora sim perfeito temos aqui a rotação acontecendo para finalizar eu vou pegar esse point helper e vou linkar ele lá na nossa alça então vejam que a caixa está linkada no point helper certo e agora o helper vai linkar a nossa alça e assim nós concluímos aqui essa primeira etapa então vamos rotacionar mais uma vez e vejam que a caixa agora acompanha a nossa alça faço o mesmo processo aqui nos outros objetos vamos pegar aqui a rotação através do ctrl 5 transform rotation no eixo y e vamos linkar aqui os nossos points rotação no eixo y conectamos e colocamos aqui a posição da nossa gaveta ou da caixa na posição inicial fazemos o mesmo procedimento aqui do outro lado ctrl 5 transform rotation no eixo y rotacionamos esse ponto de helper na rotação do eixo y conectamos as duas direções volta a caixa aqui para a posição original então vejam como é importante trabalhar com os gizmos agora sim a rotação já está no eixo que eu quero que seria uma rotação oposta e eu posso fazer a ligação aqui através da ferramenta select and link vou ligar aqui na minha alça qualquer lugar da alça pode funcionar aqui perfeitamente e somente rotacionamos agora a caixa vejam que ao rotacionar a caixa ela vai dar uma movimentada vamos fazer aqui mais uma vez mas tudo bem vamos primeiramente aqui concluir vou fazer também aqui em cima vamos pegar essa outra caixa aqui e vamos fazer o processo da mesma maneira transform rotation eixo y vamos linkar aqui no nosso helper no eixo y também conectamos e rotacionamos para a posição inicial e fazemos aqui agora o processo de linkagem então vamos pegar aqui a ferramenta select and link e eu vou linkar esse helper na nossa alça vamos rotacionar a alça agora e veja que a caixa ela rotaciona o que está acontecendo aqui é que a caixa ela não está acompanhando na posição exata aqui da nossa peça esse helper aqui ele não vai poder acompanhar a nossa alça ele vai ter que acompanhar uma outra peça que estava aqui abaixo que vocês se recordam então vamos sair aqui do isolamento e agora vou fazer esse processo de linkagem aqui inclusive vou até isolar para ficar mais fácil de vocês verem também então vou pegar esse helper aqui e vou linkar ele nessa peça mesmo procedimento aqui aqui e podemos fazer mais uma vez agora a rotação da nossa caixa aqui da nossa alça então vamos rotacionar e podemos ver que a caixa ela se abre e fecha falta só linkar aqui agora esse helper então esse helper da caixa eu vou linkar ele na gaveta porque ele tem que acompanhar a gaveta então vou pegar aqui primeiro nosso helper vamos pegar a ferramenta select and link link na gaveta mesmo procedimento do outro lado link na gaveta e podemos abrir aqui a caixa agora como vocês podem ver ao abrir a caixa a tampa se abre e se fecha mesmo procedimento aqui abre e fecha e também eu posso controlar essa caixa vou fazer o teste aqui da caixa principal e observem que duas pecinhas ficaram para trás que seriam aqui essas duas pecinhas de cima então vou pegar essas duas peças aqui vou linkar elas na minha gaveta então vamos começar linkando elas nas gavetas vai ficar mais fácil aqui vou linkar nessa gaveta de cima como se ela estivesse presa na gaveta e também faço aqui select and link nessa gaveta rotacionamos mais uma vez aqui a nossa caixa e veja que agora ela vai nos acompanhar perfeitamente aqui conforme a direção que nós quisermos aqui posicionar ela se eu quiser colocar ela num ângulo diferente e abrir da mesma forma a nossa tampa aqui eu tenho que posicionar um ângulo então vamos colocar aqui um ângulo qualquer e se eu tentar abrir essa tampa aqui veja o que vai acontecer vai distorcer isso porque eu não estou colocando aqui a rotação local então vamos colocar aqui o tipo de reference coordinate do sistema vamos colocar como local e agora quando eu rotacionar no eixo y ela vai abrir perfeitamente mesmo estando em outro ângulo então vou rotacionar sempre aqui no nosso eixo y ah Daniel eu quero mandar esse projeto para alguém mas essa pessoa ela não sabe disso ela tem que rotacionar somente no eixo y mas ela pode sem querer rotacionar em outro eixo aqui e acabar avacalhando o projeto como que eu faço para travar? nós podemos vir aqui no nosso painel hierarquia e vocês vão encontrar um botão chamado aqui link info dentro do link info eu posso bloquear ou seja dar um look em qualquer uma dessas posições rotacionamento ou escalonamento então vamos colocar aqui o travamento nas rotações no x e no z e agora eu rotaciono somente no eixo y independente para a direção que eu movimente aqui ele vai abrir e fechar somente no eixo y faço o mesmo procedimento aqui do outro lado se eu rotacionar veja que ele vai rotacionar para qualquer lado então vou pegar aqui vou bloquear no eixo x e z vou deixar somente o y habilitado e assim concluímos aqui mais uma etapa da nossa videoaula de modelagem e animação utilizando como exemplo a nossa caixa de ferramenta bem pessoal espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula no mais eu deixo um grande abraço a todos e aguardo vocês no próximo encontro aqui no site de FxTotal E aí E aí E aí E aí E aí